E o governador de São Paulo, João Dória, lançou na última quarta-feira, dia 5, os aplicativos 190 São Paulo e Bombeiros Emergência 193 para o acionamento dos serviços da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A iniciativa permite que a população de todo o estado de São Paulo tenha na palma da mão um canal disponível para solicitar os serviços emergenciais em ambas as instituições. O secretário de Segurança Pública em exercício, o coronel Álvaro Batista Camilo, informou que o aplicativo Bombeiros Emergência 193 já está disponível para download nos sistemas Android e iOS. Para utilizar ambos os aplicativos, basta que os usuários façam um breve cadastro com o nome completo, telefone, e-mail e CPF. Após a validação, já será possível informar a ocorrência e confirmar a localização de uma viatura da Polícia Militar ou dos Bombeiros para que assim inicie o deslocamento. Para o Sistema Difusora de Jornalismo, repórter Sidney Fernandes.